Duble ou a tese? Duble. Ah, ok. Nice. Very stressy ou não estresse? Angry, very stress or not stress? You ok? That's ok. Wait. Tchau. Ok. I know, sometimes, sometimes yes, sometimes no. Yes, I know, I understand. How long time you have TikTok angry? How many years? How many years you have TikTok? Oh! Willy! Maradona! Maradona! Basta! Basta! Maradona! 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 Willi, não. Por que você, italiano, tem a mania de vir aqui e oferecer? Ah, te dou isso, te dou isso aqui, aqui, em cima. Eu não sei de não tem, eu. Eu amo, eu sede. Não me. Boa noite, Angri, tenha bom dia, dorme. Eu vou ficar aqui, 5 minutos. Obrigado, Henrique. Você vai dormir, Angri, ou vai comer? Você vai comer, ou vai dormir? Porque agora é 7 horas, não? 7 horas, você precisa ir comer. Tenha bom dia. See you tomorrow. You say, you speak, you want my hello? Vamos cá. Shut up. Shaddam. Nice. Nice, música, like. Nice. Oi, Nilce, tudo bom? Nice, mozinha. Nice, mozinha. You got sleepy. See you tomorrow. Ah, mamma mia. Angri, kiss for you. Angri, kiss for you. Thank you for support. Tomorrow, I wait for you. Tomorrow, I wait for you. Mm-hmm. Guys, let's go. Snip it up, tap. Squee, squee, squee. Squeeze, squee. Squeeze, squee. Squeeze, squeeze. Ciao. Let's go women, let's go Snipe Trap-trap Snipe 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 E aí 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 E aí